Oi, gente! The Peasants em 60 segundos ou mais. Filme polonês legal, da mesma turma que fez aquele Com Amor, Van Gogh, que é um filme maravilhoso, sobre as cartas que o Van Gogh trocava com o irmão Theo, e é um filme... foi filmado, né? E depois animaram por cima, pintaram quadro a quadro, esse é a mesma coisa, só que é a história de uns camponeses no final do século XIX, baseado num livro de um autor que já foi Nobel de literatura, mas é um filme tão chato, uma historinha tão besta, sabe novela das seis da Globo? É melhor que esse filme. É lindo, 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 as cenas também são todas colorizadas, o filme parece uma animação bem filmada, direção de arte linda, mas uma história besta, é a história dessa menina linda do pôster, ela, não eu, que é a única jovem já na idade de casar que ainda não casou, então os velhos viúvos da vila querem casar com ela e ela tá apaixonada por um cara que é proibido, sabe folhetinho? O cara é casado e ele é genro de um dos velhos que quer casar com ela, que é o Ricão, e eu tô sem roupa porque eu tô com o meu bebezinho novo no colo, que é o Batatinha, que chegou esses dias em casa, adotado lindamente, junto com o Dodô, olha que budico, olha, até esqueci do filme, é lindo, se você gosta de filmes com direção de arte linda, se não se importa muito que a história é meio meia boca, assista porque é bem lindo, mas lindo mesmo é o Batatinha, ó, batatinha, batatinha. Tchau, tchau.